Pronto, acho que tá bom Olá pessoal, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre uma casa muito especial Uma casa que tem que estar em ordem, arrumada, ajeitada e em primeiro lugar Que é a casa das emoções Mas, Esther, como assim? Casa das emoções? Sim, gente, temos a casa física, né? Que são paredes, teto, piso Ou eu falei piso, teto, limpo, piso, né? Mas tudo bem Enfim, um conjunto aí de coisas materiais que formam a nossa casa física E, gente, a casa das emoções que eu estou aqui, né? Denominando dessa forma, é na verdade a nossa alma Que é onde a gente guarda os nossos sentimentos, as nossas sensações As nossas, sei lá, frustrações também Sonhos, mágoas, alegrias, perdão Tudo, gente, envolve muita coisa Tudo relacionado ao nosso emocional E essa casa, sim, gente, é a mais importante E por que eu estou falando tudo isso? Bom, eu estou lendo os comentários e muita gente Ainda está pedindo pra eu compartilhar, sei lá Vídeos, vlogs da minha rotina Organizando a casa Decorando a casa O tour pela casa Enfim, todas essas coisas relacionadas à minha Nossa, né? Minha Luciano Casa Física E tudo bem, eu fico feliz, gente Que vocês queiram ver coisas assim também Porque significa que vocês se identificaram com os conteúdos, né? Que eu estava postando e tudo mais Vamos, sim, ter um tour por essa casinha Calma, acalma-se Eu vou fazer um tour por essa casinha que a gente está morando Só que um pouquinho mais pra frente Tem umas ideias legais que eu gostaria de compartilhar Porque eu acho que vão ser relevantes Mas, como eu disse, isso vai acontecer um pouquinho mais pra frente E agora, no momento, eu estou falando mais sobre as coisas, né? Que vêm de dentro E, bom, já que eu estou aí falando sobre casa física, né? Que vai acontecer o tour e tal Quais são aí, gente? Os cuidados que você tem com a sua casa física? Bom, você limpa, né? Você desinfeta, você passa, você lava, você decora Várias coisas Pinta, reforma, enfim A gente faz muitas coisas Pra que a nossa casa física fique em ordem Pra que ela fique bonita Pra que ela fique, né? Aconchegante E aí, por outro lado, né? Quais são os cuidados que você tem com a sua casa emocional? Com a sua alma? Porque, sim, gente A nossa alma, a nossa emoção Também precisa ir, né? De vez em quando A gente dá uma boa varrida Uma boa lavada Uma boa desinfetada nela Tá certo essa palavra? Acho que tá E a gente precisa colocar as coisas no lugar, né? A gente precisa também Decorar um pouquinho Enfeitar Confeitar A nossa alma O nosso espírito As nossas emoções Pra que a gente fique bem A gente precisa colocar A casa emocional Em ordem também E talvez isso pareça Muita loucura Piração, né? Delírios Da minha cabeça Mas não, gente Bom Quando você vai fazer Uma visita Pra um amigo Não importa Pra uma pessoa Quando você chega na casa dela Ela pode ter A casa mais linda do mundo Tudo no seu lugar Tudo bonitinho Cheirosinho E não precisa ter Gastar rios de dinheiro Pra isso Mas de repente A pessoa até gastou E é aquela casa chique E tal Mas aí você olha pra pessoa E você não vê brilho No olhar dela Você sente que ela não está Tão bem Ela não está bem humorada Ela está meio pra baixo Infeliz Cheia de problemas E preocupações Então, gente É do que adianta, né? O que não quer dizer Que você tem que deixar Tudo de qualquer jeito Não Eu, você já sabe Eu gosto de deixar Tudo no seu lugarzinho Tudo bonitinho Cheirosinho E sim Eu faço isso Eu me sinto bem Mas antes de botar A mão na massa Aí por fora A gente precisa Botar a mão na massa Aqui pra dentro Porque, gente Você pode ir numa casa Super simples Às vezes nem tem Tantos caprichos Nem nada Mas você olha pra pessoa E você vê alegria Você é bem recebido Você sente paz Você sente, sei lá Você vê o brilho No olhar das pessoas Que moram Que vivem naquele lugar E isso significa Que a casa emocional dela Está bem Está em equilíbrio Gente Eu acho que ninguém Vai estar 100% Ninguém vai estar sorrindo O tempo todo Com um brilho no olhar O tempo todo A não ser que você Jogue purpurina Enfim Não Não é o tempo todo Mas assim Está em equilíbrio Eu acho que estar Em equilíbrio É até melhor Até mais saudável Do que você está Nos picos Viver em picos De alegria Em picos de tristeza Eu acho que Se você encontrar Em equilíbrio De repente É até mais vantajoso Mas Para que você Encontre Esse equilíbrio Você precisa De alguns cuidados E gente Antes de falar Sobre alguns cuidados Que você pode ter Com a sua casa alma Para que você Fique bem Eu queria só citar Um versículo Da bíblia Assim Porque gente É a mais pura verdade Como eu estava dizendo Que se você Ver uma pessoa Às vezes Ela não está Tão bem emocionalmente Ela pode ter de tudo Uma casa chique Um carro Enfim Pode ter de tudo Mas você não vai sentir Nela Você não vai ver Na face dela Aquela alegria Que você esperava Então você está Esse versículo Da bíblia Que tem tudo a ver E fica em provérbios A colinha Fica em provérbios 15 Versículo 13 E diz assim O coração alegre Aformoseia O rosto Mas com a tristeza Do coração O espírito Se abate Vê aí Se não é mais pura verdade Quando você vê Uma pessoa feliz Uma pessoa Em equilíbrio De bem De boa Na good vibe Ela se torna Até mais bonita Porque o rosto dela Fica com brilho Diferente Com sei lá gente Tudo nela muda E quando uma pessoa Não está bem Ela está triste Você logo nota Você logo vê Todo o astral Dela É pesado É diferente Isso não quer dizer Que ela é uma pessoa ruim Não Não tem nada a ver Com isso gente Eu estou falando De sentimentos De emoções Então se a pessoa Não está muito bem Não está Ela vai se sentir assim Eu mesma gente Esses dias Oxe Mais cedo Eu não estava tão bem Então eu não estava Com a face Tão boa Quanto estou agora Eu estou brincada Assim gente Mas é uma verdade A nossa casa Emocional A nossa alma Ela está Ela está interligada Com o nosso exterior Com o que a gente vai Colocar para fora Com o nosso reflexo Então não tem jeito A gente precisa cuidar Aqui de dentro Para estar bem E eu não falo assim Eu sei que muita coisa A gente fala Quando fala em coisas emocionais A gente pensa na mente A sua mente também Mas gente Aqui dentro Está tudo interligado Corpo A alma Espírito Mente Coração Tudo Tá bom Bom E falando agora Sobre os cuidados Que a gente pode ter Para aliviar Para equilibrar E deixar melhor O nosso interior A nossa casa alma Primeira coisa O que você prioriza Na sua vida A gente tem que tomar cuidado Com as nossas prioridades O que é que a gente está colocando Em primeiro lugar Na nossa vida E eu digo isso Porque às vezes As coisas materiais Os bens materiais Estão ali em primeira instância E você até esquece Do que realmente importa Então tomar cuidado Com o que a gente prioriza Com o que a gente coloca Em primeiro plano Já é um grande passo Outra coisa Que eu acho Que a gente pode fazer É tomar cuidado Com as nossas escolhas Porque a partir delas É que tudo flui Que tudo acontece Você escolhe Por um caminho E não pelo outro Você escolhe A cor X E não a Y Você escolhe A amizade Tal E não a outra Você escolhe Casar com tal pessoa Você escolhe morar Em tal lugar Então a gente precisa Claro Tomar cuidado Acho também Que a gente pode Tomar cuidado Com o que a gente vê Com o que a gente Escuta Com o que a gente Compartilha Você não vai ficar vendo Coisas muito pesadas Coisas tristes Coisas feias Não Esquece um pouco isso Cuidado com o que a gente escuta Porque às vezes você está escutando coisas Que não vão te acrescentar em nada E eu não preciso nem fazer uma lista Isso envolve tudo Música Conversa Coisas Falações Negativas Enfim Envolve tudo Então procure ouvir coisas boas Coisas que vão te acrescentar Que vão te colocar pra frente E cuidado com o que a gente compartilha Porque você compartilhando coisas ruins Além de fazer você ficar mal Porque influencia o outro também Aí vira aquela corrente do mal Corrente maligna Misericórdia Acho também Cheio de achismos Esse vídeo Mas eu não sou dona da verdade Então eu acho também Que a gente tem que tomar cuidado Com o que a gente interioriza Com o que a gente guarda ali dentro Por exemplo Mágoas Rancor Que é a mesma coisa Ali junto Sei lá Inveja Raiva Tudo que é de ruim aí E a gente vai guardando aquilo Alimentando aquilo E isso não faz bem Então a gente tem que tomar cuidado Com as coisas que a gente interioriza E Não por último Na vida Porque a lista é imensa Infinita Mas Por último aqui nesse vídeo A gente pode Ter cuidado Com o que a gente permite Com as nossas permissões Por exemplo A gente se permite Colocar pra baixo A gente se permite Desistir de algo Que é muito importante Pra gente A gente se permite Encantar Por algo Que você já sabe Que não vai ser uma coisa boa Que não vai levar Que não tem futuro Que não tem futuro Mas a gente se permite Então eu acho Que é bom A gente tomar cuidado Com as nossas permissões Mas Calma gente Apesar de tudo isso Parecer Um pouco confuso E talvez Um peso a mais Mais coisa Que você precisa Prestar atenção Não Não é pra ser assim Conforme você vai praticando As coisas vão ficando Mais automáticas E mais leves Mais suaves E pra isso acontecer A gente precisa De uma mente Mais esclarecida Buscar conhecimento Das coisas O nosso próprio Nosso autoconhecimento Enfim E gente Deus nos fez Seres Pensantes Capazes De superar E evoluir Então baseado nisso Gente Podemos todas as coisas Naquele que nos fortalece E aí a galera O bonde da galera Não cristã Me desculpem Como eu sou cristã Eu acredito nisso E eu compartilho O que está em mim Então acho que vai ser Difícil eu não falar Mas você não precisa Ser cristão Pra seguir aí As coisas boas Não gente Pelo amor de Deus Não vamos achar Isso não Porque tem muito cristão Também no fundo do poço Então Isso é coisa do ser humano Gente Isso é coisa da alma E todos nós temos Então não vamos Confundir E não vamos Enfim Tem até um outro versículo aí Que diz O céu é do Senhor Mas a terra Ele deu aos homens Não importa Que religião você segue Que continente você vive Não importa Então Deus nos fez Nos criou Nos colocou nessa terra Pra gente viver Viver bem Abundância e equilíbrio E gente O que eu estou aqui Tentando fazer É só compartilhar Um pouquinho De coisas que eu tenho feito Que tem me ajudado E que eu espero De coração Que ajude você também Tá bom? Então é isso E se você gostou Deixa um like Porque é importante Para mim Principalmente nessa fase Que eu estou De recomeço É importante o like Para que o vídeo Sei lá Seja recomendado E mais pessoas Possam ter acesso Ao conteúdo Tá bom? Se você ainda não for inscrito Se inscreva aqui no canal E é isso gente Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau